Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chase no canal E hoje eu vou ensinar pra vocês tudo sobre o evento do Grand Expresso, tá? Quando eu tô gravando esse vídeo, ele está ativo, mas é um evento que volta de forma recorrente pro jogo E ele é sem dúvida um dos melhores, se não o melhor evento que aparece aí no Grand Chase Mobile, tá? Então, por padrão, o acesso ao evento aqui no menu principal, no canto direito da tela Você pode selecionar o Grand Expresso, tá? No começo, você vai ter que escolher um personagem pra ser o seu personagem que vai participar desse evento, né? No caso, todo o Grand Expresso, você pode fazer isso duas vezes Uma na primeira semana e outra a partir da segunda semana, assim que você concluir a primeira evolução do Grand Expresso, tá? Aqui no caso, como vocês estão vendo, eu escolhi a Kalisto, a personagem muito boa Que ela acabou de ser adicionada aqui no jogo na questão de SR Selecionável e no Grand Expresso, antes ela não estava disponível E nesse aspecto, né? É muito importante você ter consciência de que você quer pegar Porque é uma evolução muito boa e uma vantagem muito legal Então, estude antes, vá no Discord, procure dentro do chat do jogo Pessoas podem te dar boas indicações de qual personagem você pegar aqui no Expresso E aqui no comentário desse vídeo, pode procurar que você vai descobrir Mas tome uma decisão consciente, tá bom? E aí, o que você tem que fazer aqui, afinal de contas? Basicamente, você tem que jogar o jogo nos seus diversos modos Extermínio, Moda Defesa, Expedição, Finodimensional Fora os outros de Labirretto Fantasmagórico, Procurado, Raid, PVP Basicamente, você vai jogando todo dia, fazendo as missões semanais e as missões diárias Que você vai completando aos pouquinhos aqui cada tarefa Então, quando você vai completando as tarefas aqui, você tem um número de missões aqui em cima que você conclui Você pode ir até 25 missões concluídas E as recompensas vão desde abrir o Grand Express, você já ganha a personagem Você vai ganhar aqui ticket para evoluir a Chaser dela Até o nível 3 aqui, você vai conseguir ticket para evoluir a Chaser Que você consegue aí o 20 tranquilamente O 25 que você vai ter que puxar de outro lugar No nível 20 você consegue mais um ticket selecionável do personagem E aí ele vai servir para você poder utilizar tanto para evoluir o selo da alma Quanto também para conquistar, de repente, o outro despertar Mas o selo da alma vale mais a pena E mil cubos de selo próprio para aquele personagem Que vai te deixar no selo da alma lá para o nível 10 Lembrando que são 15 níveis Então, mais da metade da personagem vai estar feita E também vai conseguir outra unidade de SR no final Para você também investir no selo da alma Ou se você quiser despertar Então, é basicamente para isso que serve Para você pegar um personagem de zero bala E deixar ele no esquema Não finalizado, mas na ponta de finalizar Vai faltar muito pouco farm Para você deixar ele com as evoluções completas Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo Estou à disposição para ajudar E é isso, meu povo Forte abraço e fui!